Finito, finito Fala palma da la mano, todo mundo para palma, para palma dice Sale la palma, que le quiera la palma Le estoy dando, que le quiera la palma Enamorando, enamorando está Enamorando, enamorando Enamorando, dinero Hay bonitos porque me esperan Por arriba ¡Vámonos! Dice así Así, así, mamá, así, así Con la palma, con la palma, todo mundo con la palma ¡Dame la palma! Le doy Le estoy dando ¡Dame la palma! ¿Qué tú quieres? ¡Dame la palma! Enamorando, enamorando está Enamorando, enamorando Enamorando, dinero Hay bonitos porque me esperan Me llamo, me llamo, me llamo Si no me llamo, me llamo, me llamo, me llamo Y tú sabes que yo soy para lo que te pasó, ma ¿O tú crees que yo soy? ¡Dame la palma! 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 A Bíblia não me aga, papelo, ai bambi não me aga, ai bambi não me aga, avança, miquita, por Dio, pequena, jovalo, 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 jovalo. Mami, dame amores, mira, no sea mala, mami, dame amores, mira, no sea mala. Dile, 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 Romeo y yo estamos igualitos, igualitos. Dice, me enamoro por los ojos y tú con las harinas, y tú con las harinas. É o que vai, é o que vai Ai sim, que sonri Ai no, que sonri Ai sim, que sonri Ai no, que sonri Senhores como estamos carnavales Esto tienen que ascender la cosa Tienen que ascender la cosa La televisión tomando a todo el mundo Con la mano derecha arriba Todo el mundo con la mano derecha arriba Y haciendo un jueguito que dice así Todo el mundo preparado para más Listo y dice Chiquicha, chiquicha, chiquicha... Chiquicha, 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 chiquicha E dizem... É o que vai, é o que vai Quando me dizer que sim, ai sim, é a ti Quando me dizer que não, ai não, é a ti Quando me dizer que sim, ai sim, é a ti Quando me dizer que não, ai não, é a ti E ele se sabe trabalhar quando há um mollo E ele faz com nós E ele faz com nós E ele faz com nós Vamos para baixo Vamos para lá E dizem... E dizem... Ai, que dizem... Ai, que dizem... Vamos para o vídeo Preparado Ustedes me contestam, ok E dizem... Ai, que dizem... Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum.